Nós vimos aí, Peruíbe é a cidade brasileira onde mais choveu até agora. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se tem previsão de mais chuva nos próximos dias. Boa noite, Lid. Vem chuva? Vem chuva e bastante chuva, infelizmente, viu, Cris? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Por que choveu tanto assim em Peruíbe? O que aconteceu de diferente ali? Olha só, Cris, nós temos neste momento uma frente fria estacionada. Isso acontece quando nem o ar quente, nem o ar frio se movimentam. A frente fria, então, empaca. E onde ela fica gera muita chuva. Neste momento ela está entre o Paraná e São Paulo e, por isso, vem mais chuva nesta quarta-feira, do sul até o centro-oeste. O alerta para alagamentos e deslizamentos continua entre os litorais de Santa Catarina e de São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. Sol sem nada de chuva mesmo, apenas na fronteira com o Uruguai e entre o norte paulista até o norte da Bahia. No litoral nordestino, ventos no alto da atmosfera provocam chuva a qualquer hora. Chove também em todos os estados do norte, com risco de temporais em Rondônia. Em Florianópolis, amanhã, a máxima vai atingir os 26 graus. Faz 38 no Rio de Janeiro e 30 em Porto Velho, Cuiabá e também em Fortaleza. A chuva refrescou a temperatura em Curitiba. Amanhã, máxima de 20 graus. Em São Paulo, chance de novos transtornos com a chuva à tarde. Máxima de 28. Todo mundo avisado. Certamente. Obrigada, Lidy. Até amanhã. Tchau.